A concentração foi na Praça Sol Poente, no centro da cidade. Centenas de pessoas participaram da sétima edição da Caminhada pela Vida, organizada pela Associação Amigas para o Bem Viver, que há sete anos realiza um trabalho de conscientização do movimento Outubro Rosa, que desperta na população a importância da prevenção, através de exames como a mamografia e combate ao câncer de mama. A caminhada saiu por volta das oito e meia da manhã e passou pelo centro de Colatina, recebendo o aplauso e a aprovação de todos que reconhecem a importância do movimento. Não só as mulheres, mas a figura masculina também marcou presença no evento. Cartazes e faixas foram exibidos ao longo do trajeto, que durou cerca de uma hora, e foi animado também por uma bandinha que acompanhou os participantes. Vários parceiros da iniciativa privada colaboraram com a Associação Amigas para o Bem Viver. Uma festa que fechou com chave de ouro o movimento Outubro Rosa em Colatina. O movimento desperta a conscientização no mês de outubro, mas essa é uma preocupação que deve ser diária entre as mulheres no combate ao câncer de mama. No fim da caminhada, uma atividade de zumba colocou muita gente para se movimentar. Outubro Rosa em Colatina Encerramento do movimento Outubro Rosa, mas é bom sempre lembrar que a prevenção e o combate com relação a essa enfermidade deve ser diária, principalmente as mulheres, realizando os exames, principalmente a mamografia, que detecta rapidamente o câncer de mama no público feminino. Bem-vindos! Bem-vindos! Bem-vindos!